Fala galerinha, aqui Cunha, aqui o canal Arte dos Irmãos e o canal O Que Precisa Novamente, sejam bem-vindos aqui no nosso canal Pessoal, hoje vamos aprender a fazer uma torta de frango É muito fácil, mas é deliciosa também Essa torta, pessoal, foi a pedido de uma inscrita aqui no nosso canal Infelizmente, como tem muitos comentários, eu não achei mais o comentário que ela deixou Mas, eu lembro que ela pediu essa torta de frango Então, nós vamos fazer essa receita especialmente pra você E se você estiver assistindo esse vídeo, deixa aqui o comentário dizendo que foi você que pediu Que nós vamos fixar aqui no início dos comentários Tá certo? Então, vamos lá galerinha, então, aprender a fazer essa torta de frango no liquidificador Vem comigo Então, vamos lá galerinha Vamos colocar aqui no liquidificador 3 ovos Vamos também precisar de 100ml de óleo E vamos precisar, pessoal, de 400ml de leite Então, são duas xícaras de leite Que mede 200ml cada xícara E vamos colocar aqui no liquidificador Vamos precisar também de farinha de trigo Se for sem fermento, pessoal, vocês vão acrescentar uma colher de fermento Caso ao contrário, só a farinha de trigo mesmo, já com fermento E vamos colocar uma pitada de sal O sal é a gosto Vocês vão experimentar, já tá bom Não põe muito sal, primeiro experimento E vamos levar ao liquidificador e deixar misturar bem Não tem segredo, pessoal Essa massa dessa torta é muito saborosa Muito gostosa mesmo E é prática, é bem simples Agora, depois de pronta Nós vamos Pegar uma forma Olha só como ficou, pessoal Uma forma já untada Deixa eu pegar aqui Olha só, já untei a forma com margarina E farinha de trigo E agora, primeiro, eu vou fazer uma camada Com um pouco da massa Antes de colocar o recheio E o recheio que eu escolhi, pessoal Foi o recheio de frango Mas vocês podem fazer aí de queijo De carne molida Ou meio a meio Que vai ficar também saborosa Hummm Aí eu coloquei aqui O que eu escolhi foi frango E um queijo Ficou saboroso Aqui o queijo Vocês podem colocar a quantidade que quiser Que quanto mais queijo Mais saborosa fica Eita Que essa torta fez sucesso, pessoal Não sobrou nada Nada mesmo Aí eu tô jogando aqui Colocando um pouquinho de orégano Olha E lembrando que o forno Já tem que estar pré-aquecido A 200 graus Olha, pessoal Agora eu vou colocar A última parte da massa Que sobrou Por cima Pra cobrir o recheio Aí vem Fica um pedacinho de frango Sem a massa cobrir Mas é normal Na hora que Ela assar Não vai dar problema Vai ficar deliciosa Pronto Aqui eu só tô espalhando um pouquinho Já tá Pronto Agora eu vou levar no forno Em 200 graus Por 40 minutos E vai ficar desse jeito E vai ficar desse jeito aqui Eita Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau